Tá, aí agora eu vou fazer uma parte, alguns pedaços melódicos e depois eu partir ali para aquele lance mais rítmico, né? De pitchbox e tal, fazer alguns barulhos, vai ser interessante. Então aqui eu vou fazer algumas coisinhas em dó menor, indo para sol, que vai ser muito, muito importante. Então eu vou abaixar o som, deixar som no fone e vamos ver. Yeah, yeah, yeah. Eu não tô no som certo? Se você me assistiu até aqui, você tá gostando do vídeo, né? Por favor, deixa seu like, dá aquela força para o Eder aí, porque realmente a equipe da Editoriais, ela vem com esse intuito aí de ajudar o pessoal mesmo, a ganhar tempo, downloads gratuitos, tem mais de 600 downloads aí no canal. Visite nossa lógica, www.edetoriais.com.br. Se inscreva no canal se não é inscrito, porque isso realmente ajuda de verdade e mostra para o YouTube que realmente o conteúdo aqui da Editoriais é importante para o pessoal e ele vai mostrar para mais gente. Deixa o seu like? Então vamos voltar. Aquele lance, né, cara? Tem aquele lance de a gente só afinar a voz e aquele lance de deixar o toquinho desado. É não aí, dó menor não. E também tem aquela parada, vai, que você nem sempre a gente vai acertar o tom em cima. Então deixa eu ver nessa trilha o que foi aproveitável aqui. Eu vou colocar ali, eu não sei se eu coloco a relativa, vou deixar assim mesmo, deixar em dó menor, e aí vou saltar e vamos ver o que vai aproveitar disso. Vou pegar essa linha. Eu vou fazer mais, vou tentar ser mais objetivo, né? Porque senão, o que é o lance, cara, de você deixar uma biblioteca orgânica com a sua... É você fazer isso, mano. Você fazer um barulho que é só seu, ninguém pega, tá ligado? Vai ser só seu. O povo vai usar a voz sua. Isso é interessante, mano. É igual muita gente, por exemplo, vai gravar uma guitarra, mas tem um jeito que só aquele cara grava, mano. Só o jeito, ele gravou o som da guitarra dele, ou do baixo dele, sabe? Agora você pegar a voz sua e fazer uma parada, cara, o neguinho pode pegar, modificar, pode pegar ou fazer o que quiser, mas você tem noção, e ele também tem noção que a voz é sua. Ele pode pegar, duplicar, mexer e fazer o que quiser. E a minha intenção aqui, cara, é como sempre eu digo, né? Eu quero ser soma nesse mundo aí. Quero somar na musicalidade, quero somar nas produções. E é isso que eu tô fazendo. Vou fazer algumas coisas que, é claro, provavelmente vai sair desafinado aqui, depois vou dar aquela leve tratada, mas com a altura, o volume e a tonalidade que está a extensão da minha voz, né? Tem que ser no limite aqui. Tem que ser no limite aqui. Tem que ser no limite aqui.